Santa Casa e Você. Apoio. Unilaser. Oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Pasteur. Medicina diagnóstica. APO. Assistência personalizada odontológica. Plano de Saúde Santa Casa. Melhor atendimento em plano de saúde. Hospital de Olhos Grotoni. Referência em oftalmologia. Crismed. Compromisso com a saúde. Multi Imagem. Diagnóstico por Imagem. Unimes. Há cinco décadas investindo em educação. E Anjo Corpore. Instituto de Medicina Cardiovascular. A clínica Multi Imagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem. Investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, torna a clínica Multi Imagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Unilaser. Um centro de referência único que concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos pode diagnosticar e tratar as doenças da visão aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser. Unidade oftalmológica de laser. Unilaser. 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 A Crismed Comercial Hospitalar Orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar Atuando há mais de 20 anos no mercado Com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes Crismed, compromisso com a saúde Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos Acesse o site www.crismed.com.br Olá, boa noite telespectador, boa noite telespectadora Está no ar Santa Casa e você Que hoje recebe o chefe do setor de pneumologia da Santa Casa de Santos O doutor Alex Macedo Boa noite doutor, prazer em estar aqui com o senhor Pra mim também Guto, um prazer Doutor, vamos direto ao assunto Eu quero explorar, quero usar bastante o tempo hoje Porque estamos no inverno E eu queria saber de você, com a sua especialidade, com a sua experiência O que a gente pode passar para os nossos telespectadores A exemplo de prevenção com as doenças respiratórias Agora no inverno, Santos tem muito idoso Para as crianças e para os adultos em geral Quais os cuidados que nós temos que tomar nessa época do ano? É, realmente, o inverno em Santos é um inverno Que tem uma característica muito peculiar O inverno em Santos, ele se comporta de uma maneira No qual, no mesmo dia, você tem uma variância muito grande De temperatura e de umidade relativa do ar Então, os telespectadores estão vivenciando isso no dia a dia Acorda de manhã, o vidro do carro, em cima do carro No vidro de casa, está lá todo úmido E numa temperatura de 13, 14, 15 graus Até às vezes um pouco mais baixo, dependendo do dia O dia começa a evoluir Por volta de meio dia, uma hora você está com 26, 27 graus E o clima é extremamente seco Permanece assim a maior parte do dia Quando chega 5, 6, 7 horas da tarde Começa novamente a temperatura a cair E à noite, novamente, a umidade volta Ou seja, no mesmo dia você tem extremos de temperatura E extremos de umidade relativa do ar Isso, para a nossa saúde, é extremamente deletério É extremamente prejudicial E aqui em Santos, nessa época de Principalmente junho, julho, agosto Até meado de setembro É uma característica climática que pode prejudicar muito a população E aí nós temos duas situações que a gente tem que alertar a população Uma são doenças que vão aparecer em qualquer pessoa E outras são pacientes portadores de doenças crônicas Respiratórias Que podem piorar com essas alternâncias de temperatura e de umidade relativa do ar Por exemplo? Das doenças crônicas Rinite, rinocinusite, o ato do nariz entupir, escorrer, coçar, espirrar Frequentemente a população tem isso Essa é a rinite alérgica Nessa época ela piora muito E pode adivir até uma infecção em cima dessa rinite alérgica Bronquite alérgica, bronquite asmática, asma brônquica O ato do peito apertar, chiado Falta de ar e episódios Que o paciente é obrigado a ir para o pronto-socorro Nessa época também agudizam As doenças respiratórias relacionadas com o tabaco Chamado DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica É o nome técnico da doença mais conhecida que é o enfisema pulmonar Nessa época as pessoas costumam realmente piorar Do outro lado Curioso, por que isso dessa questão do enfisema? Desculpa te cortar Na realidade existe uma inflamação e uma destruição Da mucosa do pulmão e do próprio parênquima, do pulmão em si E esse pulmão destruído e inflamado Ele é mais suscetível a essas mudanças de temperatura Este é por um processo crônico e inflamatório Decorrente da inalação da fumaça do tabaco Já uma bronquite alérgica, bronquite asmática É por uma condição genética Na qual a pessoa tem um grau de alergia E que acomete a via respiratória Tanto superior como a rinite alérgica Quanto inferior como uma bronquite alérgica, bronquite asmática Todos dois numa reação Numa situação de agressão Por mudança de temperatura ou de umidade relativa Eles podem reagir piorando a doença de base Essas são as doenças crônicas Agora tem pacientes que não tem nenhuma doença E neste momento tem maior chance de doenças infecciosas As infecções respiratórias Elas aumentam em até 150% Nessa época do ano No inverno No inverno Outono e inverno aqui na nossa região Isso fazendo um apanhado da baixada Sim Com a nossa peculiaridade aqui em relação ao clima Como você explicou Essa alternância Em qualquer lugar do mundo A época fria Normalmente aumenta A incidência dessas doenças Por quê? Porque normalmente no frio E o frio Principalmente um frio mais acentuado As pessoas tendem a ficar mais fechadas em casa Mais fechadas no trabalho Na escola Ir para lugares fechados Onde a contaminação entre pessoas Se dá de uma maneira mais efetiva Normalmente o clima é mais seco nessas situações Então a sua mucosa Que é essa parte de dentro do nariz Da boca E da via aérea Ela fica mais seca Nós temos células de defesa nessa região Que com a umidade Formam um muco No qual uma bactéria Um vírus que quando é inalado Se prende nesse muco E o nosso sistema de defesa Vai lá e destrói Esse vírus Essa bactéria O problema é que quando você está Numa situação fria e seca Resseca a mucosa Você inala Esse micro-organismo Não tem uma defesa efetiva Ele prolifera De uma rapidez muito grande E você tem A instalação de uma doença infecciosa Seja um resfriado Uma gripe Uma rinocinusite Ou até uma pneumonia Essa época Aumenta bastante Aumenta bastante A incidência dessas doenças infecciosas Na população em geral Isso em qualquer lugar Na nossa região Pela alternância Nós não temos um frio Muito intenso Mas temos alternância Isso também é extremamente prejudicial E essa questão A gente já vai entrar no break Mas só para uma curiosidade E até aproveito a tua presença aqui Isso é uma característica Essa característica Ela facilita, por exemplo A gente a não dar o devido valor A andar com a gasala E ter essa questão, por exemplo No cuidado com uma hidratação A gente não sente Tanto isso E depois que a gente vai pagar Essa conta Essa é uma realidade do inverno No verão Você transpira Você sente o calor E sente a necessidade De beber líquidos No inverno Isso não é tão pronunciado É só você notar Que sua garganta Você está sempre Pigarreando Porque ela está mais ressecada Mas você não nota Que isso nada mais é Do que desidratação Ingerindo uma boa quantidade de água Você já consegue bloquear Essa situação Isso em relação ao adulto E a criança E ao idoso Hidratação Não tem contraindicação Não, não tem Salvo problemas cardíacos Ou renais no idoso Ele pode tomar água à vontade Doutor Alex Agora Para a gente falar Você falou em ambientes fechados Não tem como Hoje em nossa vida O shopping Até por conta da segurança A gente procura Cinema Shopping Quais os cuidados Principalmente para as mães Para os adultos também Mas para as mães E terem com as crianças Dentro desse determinado ambiente Vamos entrar no break Como eu anunciei A gente responde O senhor responde essa pergunta Melhor dizendo No próximo bloco Santa Casa e você Volta em instantes Unilaser Unilaser A clínica multi-imagem É especializada em exames de radiologia E diagnóstico por imagem Investindo continuamente em tecnologia E trazendo constantes inovações Para proporcionar à comunidade médica E seus pacientes Diagnósticos ainda mais precisos Sua nova e moderna estrutura Aliada à tecnologia de ponta Juntamente com o corpo clínico especializado Tornam a clínica multi-imagem Um dos centros de diagnósticos por imagem Mais avançado do estado de São Paulo Entre em contato pelo telefone 3202-1250 O que é 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 o que A Crismed Comercial Hospitalar Orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar Atuando há mais de 20 anos no mercado Com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes Crismed Compromisso com a saúde Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos Acesse o site www.crismed.com.br Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor Faça parte dessa ideia Seja você também um doador Doe sangue Dê um presente de vida a quem necessita Apoio TV Com Ao verem uma criança pobre e doente Todos querem cuidar dela Mas você sabe como? O Saúde Criança sabe Cuida da saúde e do remédio da criança E também da educação Do emprego dos pais Dos documentos da família Da condição da casa E cuidando disso tudo Cuida de verdade da saúde da criança Em 21 anos O Saúde Criança já cuidou de 43 mil pessoas E com sua ajuda Pode cuidar de muito mais Saúdecriança.org.br Conheça Ajude Santa Casa e você já está de volta No programa de hoje Nós recebemos o chefe do setor de pneumologia Da Santa Casa de Santos Doutor Alex Macedo Doutor Alex Macedo repassando a pergunta Antes do break Quais os cuidados que nós adultos, pais Que também temos responsabilidade com idosos Os próprios idosos Devem ter Com o convívio dentro de ambientes fechados Cinema, shopping, ônibus Transporte coletivo Que também todo mundo fecha Você usou o exemplo do vidro suando Transporte coletivo Hoje a gente olha Pode estar Certo que ali É um lugar de proliferação De Sem dúvida De doenças respiratórias É uma situação muito difícil Muitos ônibus hoje aqui em Santos Tem ar-condicionado Onde os vidros já não abrem Muitos não tem Mas nessa época com chuva Ou com frio Ficam fechados A prevenção primária Seria não estar nessas situações Mas são situações impossíveis De não estar Então Quem vai para uma situação como essa São três princípios básicos Que é estar bem hidratado e bem alimentado O terceiro Bem agasalhado No caso de Santos Nós temos essa característica A pessoa sai Com um casaco pesado De manhã cedo Meio dia ela está transpirando Com o calor Então Tentar ter sempre Uma bolsa Uma mochila Com algum casaco Porque em algum momento Na hora que ela sair De volta para casa Vai estar em uma temperatura Mais fria que ela vai precisar O segundo ponto É Nós não temos uma educação Que deveríamos ter Fora do Brasil Principalmente os asiáticos Japoneses É muito comum Nós vermos na televisão Japoneses andando com máscara na rua E na realidade Quem usa a máscara É quem está doente E para proteger As pessoas que estão sãs Qualquer hora Que ele entra em um local fechado Ele coloca a máscara Então você vai dentro No shopping No metrô No ônibus Dentro do Japão Tem várias pessoas com máscara Elas que na realidade Estão pensando nos outros Protegendo a transmissão direta Se ela tiver Por exemplo Se ela espirrar Dentro de algum local Fechado E tiver doente Ela vai contaminar A chance é maior X de pessoas É o pensamento coletivo Em relação à infecção Pensando no outro Isso Então nesse ponto A gente tenta orientar O paciente Quem está doente Evite Porque o paciente Que é o veículo De contaminação Para os outros Então se você está doente Se você tem uma doença Que você está com febre alta Com tosse Tente ficar em casa Tente não ir trabalhar Pegar um atestado Ir no pronto-socorro Não contaminar terceiros Nos locais fechados Quem tiver A volta Tente se proteger Da parte respiratória Existem duas maneiras De contágio É a parte aérea Microgotículos E as mãos Então muitas vezes A bactéria O vírus está No corrimão Do ônibus No corrimão Da escada rolante Ou seja Onde você encosta A mão Também é contaminado Então nessa época do ano Mais do que nas outras As outras é muito importante A cultura de lavar As mãos frequentemente É muito importante A cultura de se ter Um álcool gel Para de tempo em tempo Passar na mão Você bloqueia Uma boa possibilidade De contaminação Sua Se você às vezes Não se contaminou Inalando Você se contamina Com as mãos Quem tem doença crônica Está o melhor tratado possível Então se você usa Seus medicamentos Para rinite Para asma Para enfisema Seja para o que for Nessa época do ano Você tem que usar Com uma rigidez Muito grande Porque ela é bem controlada Você vai estar melhor Um detalhe Sobre os idosos Muitos idosos Estão acamados hoje O idoso não pede água Então oferte água Para o idoso Compulsivamente Se ele não tiver Um problema renal Ou um problema cardíaco Ele pode tomar água Então oferte água Para ele o máximo Que você puder Ponto número dois O paciente idoso Que fique há muito tempo Deitado Mesmo que você Mude o decúbito De um lado para o outro Ele costuma acumular Líquido de secreção pulmonar A chance de pneumonia É muito maior E muito mais grave Se possível Se tiver alguém Para auxiliar Tirar esse doente Da cama Deixar ele sentado Numa poltrona Na maior parte do dia Movimentar O máximo possível Melhor ainda Melhor ainda Se você puder Esperar ele Auxiliando Auxiliado com o andador Com uma cadeira Para que ele se movimente Melhor ainda Apanhar um sol também Sem dúvida Cuidados em casa Às vezes está frio A casa fica toda fechada Pega um cômodo Ou outro Rodizia Estamos todos na sala Abra os quartos Deixa ventilar um pouco Os quartos É importante Há circulação de ar É muito importante O ar estar circulando Principalmente nessa época Deixa eu só te cortar Alex Você falou na questão Do agasalho É importante Muita gente Não dar o devido valor Agasalhar o pescoço Os pés e a cabeça É importante Agasalhar essas partes Do corpo E por que? Sem dúvida Porque você tem Diferenças de temperatura Bruscas Em que o teu corpo A temperatura interna Nossa é única E mantida Só que para que isso aconteça Você tem um mecanismo De distribuição De fluxo sanguíneo No qual Para você manter Uma temperatura interna maior Você faz uma vasoconstrição Que a gente chama Então não é incomum Você ficar com o frio Com as extremidades brancas Às vezes até Arrochadas Porque você tem Uma vasoconstrição Para trazer o sangue Para a chamada Circulação interna E manter A temperatura corporal Nessa hora Algumas situações Podem acontecer No qual Um dos principais Filtros Que a gente tem Para infecções virais Bacterianas inaladas Que é Nossa via aérea superior Ela pode passar Por um período De uma vascularização Um pouquinho mais baixa Para tentar controlar Essa temperatura Então Pés Pescoço Que a gente não preocupa Quem como eu Não tem uma quantidade De cabelo Efetiva Gorro Chapéu Toca Para tentar O máximo possível Evitar a necessidade Da troca De temperatura E consequentemente Essa vasoconstrição Quanto mais protegido No frio Melhor Na nossa região Nós não temos Um frio extremo Mas a umidade Da noite Aquele velho E bom sereno Que a avó falava Não pegue sereno Nada mais é Do que condensação Relacionada De água Relacionada Com a temperatura É uma temperatura Mais baixa Que fica em contato Com o teu corpo E que faz mal Acaba fazendo mal De alguma forma Sem dúvida nenhuma Criançada voltando Das férias As férias Cada um vai para um lugar Voltam todos Na classe É comum A ver A turminha Que vai ficar gripada Quais os cuidados E o que os pais Devem prestar atenção Para essa gripe Não evoluir Para uma doença Um pouco mais grave Agora é o momento Que eles se encontram É o momento Que está todo mundo Brincando, conversando E trocando um pouquinho De bactéria entre eles Troca Exatamente Troca É E na troca De bactérias Que eles estão trazendo De casa Eles vão Alguns deles Ou porque tem Alguma doença Alérgica crônica Ou porque efetivamente Vai contrair alguma infecção Começa a desenvolver Um quadro infeccioso Ou piora De um quadro alérgico A primeira atenção é O mais comum O mais frequente É o resfriado Infecção por um grupo De vírus Chamados Rinovírus Adenovírus Que causa um resfriado O nariz escorrendo O nariz entupido Uma febre Que inicia-se No primeiro dia E já entra Em lisa Em queda No segundo dia Não deve durar Mais do que 36 horas E o estado geral Da criança Não piora É aquela criança Que continua brincando Ela fica um pouquinho Parada na hora da febre A febre baixou Ela está pulando Para lá e para cá Vai ter um nariz Escorrendo Uma tossezinha seca E a febre chega no máximo A 37, 8, 38, 38 e 2 É quase um estado subfebril Essa é a infecção viral Resfriado É a mais frequente A gripe Com segunda classificação Infecções virais Pelo influenza A Influenza B H1N1 É a segunda mais frequente Já aí sim É uma febre mais alta 38,5 Às vezes 39 Secreção mais efetiva Até de coloração amarelada Pelo nariz Pela boca Tem uma queda maior Do estado geral A criança fica mais amuada Normalmente já dura Dois até três dias Dessa febre Isso tem que ser Olhado com um pouquinho Mais de cuidado Porque disso eu posso Ter uma infecção bacteriana Em conjunto Em via aérea superior Uma sinusite Ou até uma infecção Bacteriana pulmonar Uma pneumonia E essa febre ela persiste Exatamente O ponto é esse Enquanto você tiver Com o seu filho Com o seu parente em casa Com uma febre mais baixa Sem queda do estado geral E essa febre melhorou Com 24 36 horas Um dia e meio E não tem queda Do estado geral Tá bem? Fique em casa Tome um antitérmico Um analgésico Um descongestionante Isso são chamados Antigripais Porém Se a febre perpetua Mais do que dois Três dias É bom procurar Um serviço médico Porque ele vai poder Diferenciar Isso é uma infecção viral Nós vamos apenas tratar E esperar A queda da febre E é chamada gripe Ou isso já é Uma infecção Bacteriana Seja uma pneumonia Seja uma infecção De viária superior Bacteriana E vai ter que entrar Com antibiótico Para reverter Essa situação A gente estava falando Antes de começar o programa É importante a gente falar Como fazer a limpeza Das vias aéreos Principalmente Quem já tem esse tipo De doença Sabe como é que faz Para quem não tem E precisa Acho que é recomendável Todos fazerem essa limpeza Pelo menos Principalmente no nariz Sim A limpeza Ela tem duas funções Normalmente Você faz limpeza Com soro fisiológico Você vai lavar o nariz Tem várias formulações Nas farmácias De soro fisiológico Soro fisiológico normal Tem algumas hipertônicas Não é necessário Um soro fisiológico normal No qual você vai instilar Através de contagotas Ou sprays Que já vêm prontos Tem alguns Chamados jatos contínuos No qual você burrifa Inspira pelo nariz E depois tenta Açoar o nariz Quando você faz Esse movimento Você limpa mecanicamente Qualquer secreção Que esteja presa Alojada Ela vai ser Mobilizada Para fora Ponto número dois Você umidifica A via aérea E você pode fazer isso Várias vezes ao dia Não tem contraindicação Não tem contraindicação Lavar a via aérea Não tem contraindicação Porque quando não tem A secreção Você está no mínimo Umidificando a via aérea Que já é um ponto Extremamente positivo Principalmente nessa época do ano Vacinas A importância de se vacinar Principalmente agora no inverno Temos H1N1 Algum vírus H1 Que ele sempre se modifica Cada ano Tem uma modificação Felizmente Esse ano Nós estamos realmente Tendo uma situação Muito favorável Até o momento Infecções graves Para o influenza A Influenza B H1N1 Não foram detectadas Em quantidade Para que a gente ficasse Com uma preocupação maior Mas isso se dá hoje As campanhas de vacinação Que nós temos tido Nos últimos anos Então é muito importante Que isso continue Porque se a gente começar A ter queda Como nós já tivemos Esse ano A tendência é que as mutações Vão ocorrendo E nos próximos anos Nós teremos novamente Surtos de infecções virais Tipo gripes mais graves Então na época da vacinação É extremamente importante Que se vacine Existe um outro tipo de vacina Que é a vacina Antipneumocócica Ela funciona Contra algumas cepas De pneumococco Existe a vacinação Para criança Que é mais Para prevenção De um tipo de doença Que é a meningite Bacteriana Por pneumococco E do adulto Que é para prevenção De infecções respiratórias Altas E pneumonia Tem uma validade Muito importante Teoricamente Em alguns países Faz parte do calendário Vacinal do adulto Aqui no Brasil Ela é dada gratuitamente Para algumas situações Idoso Acima de 60 anos Portador de doença crônica Respiratória Cardíaca Renal E do fígado Esses pacientes Com doenças crônicas E ou Acima de 60 anos Tem direito A vacinação gratuita Agora A população em geral Que puder Que tiver condições Financeiras De se vacinar Contra a pneumonia Vale a pena Normalmente São duas vacinas Ou no máximo Três Dependendo Do tipo E a cada Cinco anos Ou seja Você faz a cada Cinco anos Com limite Para dez anos Então é uma vacina Que você não vacina Todo ano Você pode ter um custo Agora Mas tem uma proteção Que não vou dizer Para vocês Que ela é 100% Em evitar Pneumonia Mas a população Vacinada Tem uma chance De ter uma pneumonia Mais branda Ou não ter a pneumonia E é um investimento Acima de tudo Na saúde Sem dúvida Doutor Alex Macedo Muito obrigado Pelas explicações Pelas orientações Tenho certeza Que o senhor Vai voltar aqui Mais vezes Muito obrigado Eu te agradeço Estamos à disposição Santa Casa e Você Fica por aqui Nós voltamos Na próxima edição Santa Casa e Você Apoio Unilaser Oftalmologia Com reconhecimento Nacional e Internacional Pasteur Medicina Diagnóstica APO Assistência Personalizada Odontológica Plano de Saúde Santa Casa Melhor atendimento Em plano de saúde Hospital de Olhos Grotoni Referência em oftalmologia Crismed Compromisso com a saúde Multimagem Diagnóstico por imagem Unimes Há cinco décadas Investindo em educação E Angio Corpore Instituto de Medicina Cardiovascular Unilaser Unilaser Um centro de referência único Que concentrando recursos tecnológicos E a capacitação técnica de seus médicos Pode diagnosticar e tratar as doenças da visão Aplicando uma oftalmologia de ponta Com reconhecimento nacional e internacional Unilaser Unidade oftalmológica de laser A clínica Multimagem É especializada em exames de radiologia E diagnóstico por imagem Investindo continuamente em tecnologia E trazendo constantes inovações Para proporcionar à comunidade médica E seus pacientes Diagnósticos ainda mais precisos Sua nova e moderna estrutura Aliada à tecnologia de ponta Juntamente com o corpo clínico especializado Tornam a clínica Multimagem Um dos centros de diagnósticos por imagem Mais avançado do estado de São Paulo Entre em contato pelo telefone 3202-1250 Acero 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto